Música Hi guys and welcome back to my channel Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender como desejar um feliz natal, um feliz ano novo e também o significado por trás da palavra natal em inglês Mas por favor antes de começar esse vídeo já deixa o seu like porque se você não colocar o seu like agora o YouTube não vai te avisar quando os vídeos novos saírem Então por favor já deixa o seu like no início E se você ainda não é inscrito se inscreva aqui embaixo para acompanhar mais vídeos do meu canal Eu sei que vocês já assistiram talvez muitos vídeos ensinando como falar essas duas formas aqui de feliz natal e feliz ano novo Mas é claro que eu tenho algo a mais para vocês nessa aula de hoje Primeiramente que feliz natal aqui a gente não fala happy christmas A gente fala merry christmas que é outra forma de falar feliz natal Eu acho que merry seria um pouco mais feliz do que o próprio happy Então se você quer desejar feliz natal para alguém você fala merry christmas Ok não é merry christmas 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 Agora se você quiser dizer que você gostaria que a pessoa tivesse um feliz natal sem usar o merry Você pode usar também o happy Mas o comum é você ouvir as pessoas falando como se fosse uma frase já feita Merry christmas Mas você pode dizer I wish you a happy christmas I wish you a happy christmas Agora um detalhe A escrita de merry não é igual Maria e nem igual a casar O verbo casar É merry Apesar de ter a mesma pronúncia do verbo casar A escrita é diferente Então cuidado Não coloque casar natal ou Maria natal É merry christmas dessa forma aqui Então agora aqui um detalhe em primeira mão Ninguém nunca explicou isso aqui no youtube O que significa essa palavra christmas Dá uma olhadinha pra ela Você reconhece alguma palavra ali dentro dessa palavra? Tá escrito christ Christ significa Cristo Esse M-A-S Do que será? Mas se christ o pronuncia desse jeito Por que que em christmas o pronuncia com o som de christmas Não christmas Porque quando você junta duas palavras e cria uma outra Geralmente o som da vogal vai mudar Como em break e fest fica breakfast Christ Mas o mass fica christmas Mass em inglês significa missa Então é a missa de Cristo Então no próprio nome nós já sabemos o porquê celebramos o natal Christ Merry christmas Merry christmas Agora aqui nos Estados Unidos você vai escutar muito Happy holidays Happy holidays Porque muitas pessoas não são cristãs Então pra talvez não soar um pouco ofensivo Você pode falar pra pessoa ao invés de Merry christmas Você deseja um Happy holidays Holidays significa feriado Então tem um feliz feriado E está no plural porque são vários feriados Tem os feriados dos judeus e de outras religiões também no mesmo tempo Happy holidays Happy holidays to you E como é que eu falo te desejo um feliz natal? I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas We just want to wish you a Merry Christmas I want to also wish you a Merry Christmas Thank you so much E ano novo em inglês é New Year New Year Então feliz ano novo Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Eu te desejo um feliz natal e um feliz ano novo I wish you a Merry Christmas And a Happy New Year I wish you all a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Então é isso Eu espero que eu tenha te ajudado nesse ano de 2017 Eu te agradeço muito por todos os vídeos que você assistiu Por todo o like, todo o comentário Por todo o suporte de vocês Para esse meu projeto Que é um sonho Um sonho que só se tornou real Graças a você que está assistindo agora Então do fundo do meu coração eu digo I wish you a Merry Christmas And a Happy New Year See you next year Bye-bye Holy infantil Tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Shabby Outra